Cheguei, eu tô com um saco aqui, então é simples pra ganhar dinheiro aqui, olha. Você coloca a garrafa, ela mesmo vai virar pro rótulo pra cima, e ela vai entrar pra dentro. E essa é uma maneira de você tá reciclando todas as garrafas que você tem, ou latinha, e depois você recebe um cupom, que é o equivalente a dinheiro. Só que daí você vai no mercado, e daí eles podem ou te entregar moedas, caso você queira, ou papéis pra muitas latas, ou então eles podem abater no valor da sua compra. Então, se você clica nesse coraçãozinho aqui, você tá fazendo uma doação, chega de caridade, eu quero o cupom mesmo. Olha, o meu deu nove coronas dinamarquesas, e assim eu consegui o valor, é simples. E em tempos de coronavírus, eu preciso agora de álcool em gel, isso aqui tá muito sujo, né, mas pelo menos desinfetar a mão. E é assim que eu consegui esse valor aqui, olha. Reciclei a latinha, consegui, e é isso. Depois, nove coronas dinamarquesas é o valor de um... Dá pra mim comprar um pão, porque o pão tá sete alguma coisa. Então, eu coloco a minha compra, mais isso aqui, e depois eu pago com o dinheiro. Voltei do supermercado, então... Esse é o mercado aqui do lado de casa. E olha, a última aqui, ó... Embalagem retornável. Dá pra entender que é embalagem retornável, né? Menos nove, é porque tinha dado nove coronas dinamarquesas, o que eu levei pra reciclagem. Então, da minha compra aqui total, eles abatem nove coronas dinamarquesas, que foi aquilo que voltou da reciclagem. Ou seja, você leva a garrafa pra reciclar, pega o cupom, e daí no mercado você tem essa opção de tá abatendo no valor. Eu só comprei alho, laranja e pão. Então, não comprei nada demais. Só que, às vezes, você pode optar por fazer... Pegar o cupom e abatendo na sua compra, ou você pode entregar o cupom no caixa e ele te dá o dinheiro. Fica a sua escolha. Aqui, pelo menos, a gente sempre opta por fazer os descontos e fazendo os descontos nas compras. Então, a gente opta assim, porque daí fica menos moedas, ou menos dinheiro, dependendo da quantidade de retornáveis que a gente devolver. Só que é super simples, maravilhoso e uma forma legal de você estar reciclando e ganhando também. Fica a sua escolha.